Ontem, a moeda que mais valorizou no mundo foi o real. A cotação fechou em R$ 4,84. Passando por todo o turbilhão político que nós passamos, todos os obstáculos, passamos por problemas de Covid, passamos por auxílios emergenciais que nunca esse país disponibilizou para a nossa população em estado de vulnerabilidade. Tivemos, nos 27 estados, uma confusão política onde o Superior Tribunal Federal tornou a República Federativa do Brasil uma república de estados semissoberanos, onde qualquer governador ou qualquer prefeito, por decreto determinado, determinava a livre e espontânea vontade do chefe do Executivo Municipal ou Estadual à sua vontade, causando uma confusão enorme. cidades do interior do Brasil, onde você precisava cruzar uma avenida, o comércio estava fechado, do outro lado estava aberto. E com tudo isso, graças a Deus, as nossas autarquias, as nossas empresas estatais dando lucro, o Ministério da Economia no comando do Paulo Guedes, tão criticado pela oposição, e que eu bato palma para o Paulo, porque o ministro Paulo Guedes, muito fiel ao presidente Bolsonaro. Eu diria que o presidente Bolsonaro é uma das pessoas que não se explica, se sente. É um líder de uma banda de rock que, de repente, não sabe tocar muito bem os instrumentos, mas tem uma presença de palco exemplar. E isso faz com que o PL hoje seja o maior partido aqui da Câmara dos Deputados, em função do seu poder de persuasão, do seu poder de fala, de coragem. E isso é determinante para qualquer líder, qualquer governador ou prefeito. A gente vê alguns candidatos agora à presidência da República com todo respeito ao Geraldo Alckmin. Seria muito bom o Geraldo Alckmin fazer o mapa astral dele, porque não está no destino ser campeão. Não está no destino de muitos aqui presentes nessa casa ocupar um cargo no Executivo. Então, quando a gente vê uma pessoa sem energia e que se candidata ao cargo de presidência da República, você tem que dar dois passos atrás. Então, o dólar fechando a 4,84 é um sinal que o investidor, o estrangeiro, tem confiança no nosso país. E como é que pode um estrangeiro ter mais confiança no nosso país do que muitos deputados aqui de oposição, que eu sei e sinto? Os discursos são diferentes dos seus sentimentos. Muitos dos deputados de oposição que sobem aqui na tribuna estão preocupados com o seu emprego. eles sustentam um discurso que nem mesmo eles acreditam. Então, professor Alcides, fica registrado aqui que ontem a moeda que mais valorizou no mundo foi o real. Os estrangeiros, aqueles empresários que querem investir com segurança num país e que têm uma perspectiva muito positiva para o ano de 2022, 23, 24, 25 e 26, claro, com o governo Bolsonaro, estão apostando no Brasil. Então, o brasileiro que está em casa, está em dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida, não entregue esse país novamente às pessoas que remaram contra o desenvolvimento. e, principalmente,